E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e hoje eu trago um vídeo rodando a nova roleta que acabou de chegar aí pra gente. A roleta se chama Doppelganger. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem. Vamos assistir o trailerzinho. Ah, a arma lendária da nova Sniper, a SPR. Nossa, ela tá linda, rapaziada. Nossa, tá show de bola. Pelo jeito essa skin feminina também veio na roleta. Bora rodar ela. Doppelganger. Tchau. Da hora. Vamos conferir os itens que veio. Nossa, veio essa AK-47 Rebelde. Veio a capa. Nossa, essa capa aqui tá linda, hein? Show de bola. A granadinha mais ou menos. Nossa, ingente, transmissão. Também não curte muito. O revólver MW, tá da horinha assim. O emote, golpe poderoso. Ih, nada a ver, rapaziada. Não, não, não. Não gostei disso aqui, não. Vamos ver o paraquedas, os que eu sou mais interessado. Ixi, também tá fraco isso. E o wingstreet, também tá fraco. A skin feminina aí, top. A Lias no trade padrão. E a arma braba aí. Nossa, tá muito lindo o efeito dela, rapaziada. Tá top, hein? Bora, bora rodar, então. Não curti muito essa roleta, não. O mais interessante mesmo é a SPR. Vamos rodar a primeira vez aí. Essa roleta não vale a pena rodar, não, rapaziada. Os itens estão muito, muito zoados. Olha, tirei a storinha, o revólver, a primeira. E esse daí eu tinha achado bonito, pelo menos. Então, vamos ver o que eu vou tirar agora. O wingstreet. Tá, mas não curti muito ele, não. Bora rodar a terceira vez, vamos ver o que vem. Ó, a capa que eu tinha falado que era linda. Show de bola, né, rapaziada. Top. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Dei uma rodada de leve na roleta. Eu rodei três vezes só. Não vou rodar mais vezes, não, que eu não curti essa roleta. Pra mim, não vale a pena. Então, é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.